Luan e Fernandes, aos trancos e barrancos, deu certo, Luan, opa! Foi atropelado na chegada do Anderson, que também recebe cartão amarelo. Vem a cobrança, bateu o Assunção, bola fechada, o Nizinho! Goal do Palmeiras! Henrique de cabeça! Aos 24 minutos do primeiro tempo, na velha e boa jogada de bola parada, no conhecidíssimo cruzamento de Marcos Assunção, Henrique só desviou, cutucou a bola pra dentro do gol, na marca de 24 minutos, o Palmeiras sai na frente no Serra Dourada, Henrique por todos os ângulos, você não perde nada na transmissão do Sport TV. 1 a 0, Palmeiras sai na frente. Aí a cobrança do lateral, a bola vem pra dentro da grande área, buscando a cabeça do Anselmo, ele ganhou. Olha a sobra de bola ali dentro da grande área, tentativa do giro, vai chegar o Feltro, a batida! Gol do Atlético! Thiago Feltro! Thiago Feltro! O que parecia impossível acontece, o Atlético empata o jogo no Serra Dourada! A bola lançada pra dentro da área, o Anselmo ajeitou. O Felipe, na sua primeira participação no jogo, puxou a bola. Ela atravessou toda a pequena área, chegou de fora do outro lado, o Thiago Feltro bateu firme pra empatar o jogo. 35 minutos, com 2 a menos, heroicamente o Atlético vai buscar o empate, Maurício Noriega. Foi por falta de aviso, né? Lógico que é uma atuação heróica mesmo do time do Atlético, mas contra o adversário que se recusou a jogar. Não quis ganhar o jogo com dois adversários a mais.